Olá, bom dia! Tudo bem com você? Espero que sim! Nesta semana foi comemorado o dia da árvore e também a primavera. E aí na aula de hoje, o professor Moisés trouxe um percurso da primavera. Nesse percurso vai precisar de cinco flores, pode ser de EVA, pode ser qualquer material que você tenha aí na sua casa. Você desenha, recorta aí, coloca de um lado dentro do balde. Vai precisar de três objetos, esses três objetos para você fazer o zigue-zague. Aqui, ó, mais três objetos, você pode fazer com sandália, pode fazer com tênis, aonde você vai pular com os pés juntos, ó. E, utilizando um cabo de vassoura, um pau que tem aí na sua casa, você vai pular, ó, pra direita e pra esquerda, e coloca aqui as flores. E volta, pulando, junta os pés, juntou, pula, faz o zigue-zague. Vamos lá realizar a atividade? Peguei, foi, ó. Voltei! Junta os pés, pulou! Junta os pés e pulou. Isso, zigue-zague. Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de cor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de cor, todinha só pra mim A atividade de hoje é essa, espero que você realize aí na sua casa. Tchau, tchau, até a próxima!